E aí, meninas. Agora a gente tá aqui nessa vista linda. A gente veio tomar café da manhã. Eu já preparei meu pratinho. Um pratinho assim, bem considerável, né? Coloquei pão de queijo, que não pode faltar. Uma rosquinha. Coloquei essas... como eles chamam? Amor? Goiabinha? Não sei o que eles chamam. Os pãozinhos, mel e presunto de sarela. Agora eu vou continuar tomando meu café. Ah, e iogurte também. Beijos. Tchau. Bom, meninas. Agora a gente vai passar por uma trilha que falaram que tem vários lugares legais. Acho que não tem cachoeira, mas tem um riozinho, tem nascente. Então acho que vai ser bem interessante. Aí agora a gente tá subindo. Eu já tô meio ofegante. Eu nem comecei a subir. Tem esse morro todo e a gente vai filmando um pouquinho da trilha pra vocês. E o que tiver de legal no caminho, aí eu vou mostrando. Então, beijos. Até mais. Tchau. Foi ontem, só que nós estamos de outra localização. Mas ali dá pra ver lá pelo comecinho dela, né? E a gente vai... tá indo na nascente. Eu acho que é a nascente dela, né, Bem? É, a nascente daquela cachoeira que nós vimos ontem. Isso. A nascente da cachoeira de ontem. Parece que tem muitas pessoas ali. Não dá pra ver não que tá bem longe. Mas o barulho, né? E o barulhinho da cachoeira. Não sei se dá pra vocês escutarem. Tá vendo? É um clima muito gostoso. E agora a gente vai continuar subindo nessa trilha. E a gente vai ver onde que vai dar. Eu acho que vai ter bastante lugares legais. E aí eu vou tirando foto no meio do caminho e vou filmando tudo pra vocês. Beijos. Bom, depois de ter andado mais ou menos mais de uma hora, eu tô bem cansada porque o morro aqui... Nossa, é demais. Meu bem já tá perdido ali. A gente tá escutando barulho de água. E eu vou chegar lá perto e vou ver. Nós viemos por esse caminho aqui e um morro. Muito morro. Eu tô muito cansada. Então vou mostrar ali embaixo, né? Deixa eu descendo aqui com vocês que eu também ainda não vi. E muito mato aqui. É a primeira vez que a gente faz trilha. Então eu nem sabia como que era. Olha o barulhinho. Ai, chegamos. Aqui é a nascente, né, Bem? Não, acho que é mais pra cima. Mais ainda? É. Olha ali que legal. Ali tem uma pequena quedinha. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Lá na frente tem uma queda. E agora nós vamos continuar andando. Até encontrar a nascente. Eu achei que já era aqui, mas você falou que não é, né? É. Agora tem que seguir aqui, ó. Dentro d'água. Dentro d'água? Bom, então agora nós vamos continuar a nossa caminhada. Já deve ter mais ou menos uma hora que a gente tá andando. É bem cansativo. Mas eu espero que valha a pena, né? Porque é muito legal. É um lugar legal, sim, mas é cansativo. A gente nunca fez trilha a primeira vez. Mas vamos ver onde que vai dar. Então daqui a pouco a gente volta. Beijos. Depois de horas, até que enfim, chegamos, meninas. E olha só que lindo que é. Deixa eu ir descendo aqui. Olha aqui. Tem muitas pedras pra descer. Eu vou filmando aqui. Acho que a imagem vai ficar bem tremida. Mas eu espero que dê pra vocês verem direitinho aí. Olha que lindo. Olha que lindo. Nossa, realmente. Vale a pena, né? Olha que lindo. Água clarinha. Olha que lindo. Então como vocês viram, o lugar é lindo. É bem gostoso. Dá vontade de ficar por horas. E é bem mais lindo, né? Porque tem várias, várias linhas, várias cachoeiras por aqui. Então eu vou dar aproximação aqui pra vocês. Agora a gente vai finalizar a trilha. E aí a gente vai embora. E ver um outro lugar, uma outra cachoeira. Eu vou mostrar tudo que eu vou deixar de todos. Então que vocês sejam gostando. E a gente tá amando aqui esse lugar. É bem gostoso. Para a gente aproveitar muito. E tá o sol ótimo, né? E a gente tava com medo de ficar com o pezinho aí. E o fogo. Mas a gente tava com a beleza. Então é isso. Eu vou ficar com a gente aqui a santaizagem. Tirando a área forte. Pra guardar a depoção. E agora a gente vai descer a ladena, né? Então, beijo. Beijo, amor. Beijo, Ney. Agora nós vamos andar mais um bocado. E nós vamos tentar chegar na cachoeira Serra Morena. A gente ia na... Como é que chama, amor? Caverna. Cachoeira da Caverna. Só que no caminho, muitas pessoas falaram que lá era sem graça. Era ruim. Era pequeno. Então a gente nem quis ir. Aí nós viemos nessa aqui. Vamos ver, né? Se vai ser legal. Tem duas. Eles falaram que tem duas. Uma bem próxima da outra. Então agora nós vamos andar mais um pouco. Eu já tô bem cansada. A gente vai ver como é que é a cachoeira. Vai ficar lá um pouquinho. Depois a gente sobe pra almoçar. E aí nós descemos de novo. Acho que a gente vai ficar aqui até umas 5 horas mais ou menos. Que é o horário. O atendimento aqui é de 8 a 5. Então nós vamos ficar esse período aqui. Mas é um lugar assim muito legal. E quem tiver a intenção de vir pra cá. É interessante você vir de carro. Porque de uma cachoeira pra outra você tem que ir de carro. Então esse é o único detalhe, né? Que é bem distante uma cachoeira da outra. É cerca de 5, 10 quilômetros. Diferença de uma pra outra. Mas ainda assim tá valendo bem a pena. E é isso. Espero que vocês estejam gostando do vlog. A gente tá amando ficar por aqui. E tá dando pra aproveitar bastante o dia. Aqui tá indicando casa velha. E pra lá é as cachoeiras. Que a gente vai continuar andando. Aí eu tô achando bem irônico. Porque a casinha realmente é velha. Mas olha se tão melhor do que nós lá em casa. Aqui tem até Sky. Ou seja, é velha. Mas é moderninha, né? Bom, até que enfim compramos. Essa é a cachoeira. A primeira cachoeira. Que é a Floresta. E depois a gente vai na segunda. Que fica aqui do lado. Por enquanto é só essa aqui mesmo. A água tá bem gostosa. E a visão é linda, né? Essa vista é maravilhosa. Agora a gente vai curtir mais um pouquinho. Essa natureza. A gente vai entrar um pouquinho na água. Depois nós vamos na outra. E eu vou fumar remédio pra vocês. E nem como se encontrar de tanto tempo. E são grandes, né amor? É lindo, né? Tchau. 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 Tchau.